Boa tarde minha gente, vou mostrar a vocês agora, vou fazer o passo a passo desse cabelo Eu vou fazer uma proliz, ou proliz ou sei lá, de como vocês queiram chamar, né, falar Ele tá todo cachado, ó, como vocês estão vendo Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do cabelo dessa cliente, tá? Eu agora eu vou levar ela pro lavatório, vou lavar ele com shampoo anti-resíduo Eu vou passar três vezes o shampoo, também depende do cabelo da cliente, né? Tem cabelo que com dois já tá bom, eu vou passar três nesse cabelo e depois eu venho mostrar a vocês Aqui meninas, eu já lavei o cabelo dela, eu agora eu vou secar, ó a raizinha dela como tá Tá? Eu agora vou secar ele e daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês ele seco 80%, né? Não 100%, eu vou secar ele 80% e depois eu venho mostrar pra vocês o produto que eu vou usar e como eu vou passar Aqui, ó, o cabelo dela eu já sequei, tá? Não sequei 100%, mas ó, tá aqui Secadinho 80% e agora a gente vai aplicar, ó a raiz dela como tá Agora a gente vai aplicar o produto no cabelo dela Aqui, minha gente, eu vou usar esse produtinho, tá? Da linha Mais Mulher, da Revoluche, da Prolice 100% Eu vou tá usando ele e vou mostrar o resultado passo a passo pra vocês, tá? Aqui, minha gente, tá o produtinho já na Cambuca pra aplicar no cabelo da cliente, tá? Depois que eu aplicar, como o cabelo dela é escuro e bem encaixadinho Eu vou deixar ele agir em 1 hora e 20 minutos 1 hora e 20 minutos E depois eu tiro o excesso, escovo e prancho Só que aí eu venho mostrar pra vocês Eu agora vou aplicar Depois de aplicado eu vou mostrar pra vocês, tá? E não encosta no couro cabeludo Aqui, minha gente, a raizinha dela como é que tá Eu agora vou começar, já dividi o cabelo dela todo E agora eu vou começar a fazer a aplicação do produto Aqui, ó, apliquei o produto E agora eu vou pentear E assim faço no restante do cabelo todo Aqui já apliquei o produto no cabelo dela todo E vou deixar agir por 1 hora e 20 minutos Vai de produto pra produto O produto que eu tô usando, esse que eu mostrei a vocês Da Mais Mulher Ele pede pra deixar 1 hora e 20 minutos Por quê? Porque é Prolis Sem formol, tá? Ele é Então ele pede pra gente deixar 1 hora e 20 minutos Mas tem selagem que deixa meia hora, 40 minutos Tira o excesso e escova Essa eu vou deixar o tempo que ela pede E depois, quando eu for lavar Eu venho aqui mostrar a vocês Olha aqui o resultado Depois de 1 hora e meia Agora eu vou tirar o excesso do produto E vou... Vim aqui mostrar a vocês E depois escovar e pranchar Aqui agora, lavei Tirei o excesso E agora vamos escovar E pranchar Olha aqui, minha gente Depois de escovado, tá? Aqui foi a primeira mecha Que eu escovei, ó Brilhoso, hidratado e sedoso Aqui é o antes, tá? Que eu vou escovar agora E aqui o depois Lembrando que só tá só na escova, tá? Não tá pranchado não É só escova Tá aqui, ó A chapinha Ligada em 375 Pra gente poder selar esse cabelo Mexe as finas, tá, gente? Pra gente poder selar esse cabelo E ficar um liso perfeito, tá? E minha gente, ó Uma mecha que já está selada, tá? E aqui não está Tá vendo? Que é totalmente diferente Ó Como é que fica? Parte Um brilho incrível Aqui Finalizei com a chapinha Fica um liso perfeito O brilho impecável E não deixe, minha gente De deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativem o sininho Pra toda vez que tiver alguma novidade Vocês verem Ó O liso E ativem o sininho 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 A CIDADE NO BRASIL